Oi galera, Chapéu de Pera aqui e eu sou o Derek. Eu sou o Felipe e hoje a gente vai dar um comunicado muito importante. Como muitos de vocês já sabem, a OPEX caiu. A fanpage do Facebook dela, aparentemente, foi denunciada muitas vezes e tá fora do ar agora. Antes de comentar sobre isso, a gente vai deixar o link aqui na descrição e também vamos colocar ele aqui no meio do vídeo pra vocês curtirem a nova página do OPEX. Lembrando, é claro, que a antiga página tinha quase 800 mil inscritos e quem perde com isso não são só os donos da página, os administradores. Somos todos nós fãs de One Piece. Pois é, a página do OPEX era, certamente, disparada a melhor página de conteúdo de One Piece brasileira, provavelmente na América do Sul e quiçá do mundo. É uma grande perda pra toda a comunidade de One Piece uma página dessa caindo dessa maneira, entendeu? É, realmente, a desatisfação da página foi uma pena. Foi uma atitude muito babaca de quem resolveu denunciar porque, ao meu ver, a página não tinha nada a ser denunciado. Ela sempre trouxe um conteúdo maravilhoso pra gente, sempre trouxe muito conteúdo, sempre foi muito boa. O site deles também é muito bom. Só que eu não costumo entrar no site deles semanalmente, só quando sai o mangá. E eu recebi as informações que saiam no site pela página do Facebook. Então, muita gente que também ficava nesse mesmo esquema que eu, que era receber no seu feed de notícia uma notícia da OPEX e aí entrava no site, vai perder isso. É importante agora curtir a página nova e ajudar a reconstruir. Se realmente for insolucionável o caso da página antiga, não tiver como recuperar ou contatar alguém no Facebook, porque eu acho que deveria ter, senão a página tão grande assim precisa de algum tipo de backup, senão qualquer pessoa com uma quantidade de X de outros acompanhantes, com má fé, podem derrubar qualquer página. Não pode ser assim, a democracia tem que prevalecer. Por isso eu acho importante estar todo mundo junto agora para reconstruir a OPEX e continuar com essa página maravilhosa que tem. A gente queria saber também se algum de vocês sabe uma solução para isso. Se alguém tem algum contato dentro do Facebook do Brasil, alguém que represente o Facebook. Oitocentas mil pessoas saíram perdendo por culpa de, sei lá, uma cambada de gente que não tinha mais o que fazer, resolvido anunciar a página simplesmente para derrubar ela. Então esse vídeo foi basicamente para isso, para chamar vocês que estão assistindo o vídeo para curtir a nova página da OPEX. Então é isso, vamos manter a comunidade unida, entendeu? E ser solidário ao próximo. Porque eu não imagino que tenha acontecido nada parecido com isso nos últimos tempos. Então é nesses momentos que a gente mostra realmente quem está afim de ajudar e quem não liga na real. Então seja um cara que esteja afim de ajudar. A obra que a gente tanto fala preza muito isso, da união das pessoas com boa vontade, sabe? Então vamos lá, vamos tentar ajudar a OPEX nesse momento. E é o seguinte, se você gostou desse vídeo, curte a nova página da OPEX. Valeu!